Reviravolta no Campeonato Brasileiro. O São Paulo vence o Bragantino e agora só depende de um empate domingo em Bragança Paulista pra ficar com o título. Olha, foi um jogão ontem à noite no Morumbi, hein? O São Paulo começa atacando pela esquerda. O lateral Leonardo tem espaço e faz um bom lançamento pra Aya. Elivelton e Bernardo fecham. Bernardo chuta. E o goleiro Marcelo bem colocado. Faz uma defesa difícil. Acompanhe. Raí faz a jogada individual. Tabela com Ronaldo. E veja o Miller deixando o Macedo na cara do gol. Driblou o goleiro e conseguiu perder. Chutou na trave. A melhor chance do jogo. Perdeu o Macedo. Inacreditável. Fez tudo certo. E explodiu a bola na trave. Lá dentro o Mazinho briga. A sobra de Silvio. Ele chuta. Ela toca em Antônio Carlos e passa muito perto. Enquanto isso, o Bragantino tinha Mazinho. Em noite de habilidade. Deixou Cafu e Antônio Carlos e bateu. Zete defende e Ricardo tira. Pela direita agora o Bragantino. Cruzamento de Gilbaiano. Saiu mal Zete. De novo o Ricardo Rocha. Salvou a cabeçada que ia pro fundo do gol. Bragantino dá pressão no primeiro tempo na jogada de Alberto. Que chute peigoso. Agora é a vez do São Paulo. Com o Macedo. Pela esquerda. Passou por Raí. Vem pra Tilico. E ele chutou pra fora. O juiz Márcio Rezende de Freitas terminou o primeiro tempo. Cafu avança pela direita e cruza. Bernardo cabeceia. Ela explode na trave. Miller erra. E Tilico marca. Acompanha. Bola na trave. A furada do Miller. Aí deu sorte. Sobrou pro Tilico. Ele encheu o pé direito. São Paulo 1 a 0. E a festa de Mário Tilico. Na frente do placar o São Paulo teve tranquilidade. Habilidade pra tocar bem a bola. O Bragantino foi atrás do empate. Queria manter a sua vantagem. Alberto tocou. Silvio chega. E é prensado na hora do chute. Luiz Miller que entrou também. Deu trabalho. Soltou pra Mazinho. Uma virada rápida. E o Zete atento defendeu. Não deu pro Braga. Fim de jogo. São Paulo 1 a 0. Festa no Morumbi. Pro ídolo. Pro herói Mário Tilico. Eu tava sentindo que alguma oportunidade ia aparecer. E eu tava me preparando pra que no momento certo a gente finalizasse bem pra conseguir um gol. Até dois. Pra conseguir esse resultado. O São Paulo foi uma equipe determinada. Uma equipe que lutou bastante. E ficou com duas coisas pra nós. Mas em Bragança a história pode ser outra. O Bragantino pode conseguir essa vitória e ficar lá com esse título. A gente entrou com a convicção de reverter essa vantagem e conseguimos. Como eu já disse. O primeiro passo foi dado. Agora vamos pra Bragança tentar o título. A genteelsa anda vai chegar aqui à Bragança no site no site Obrigado.